Meu filho prepara um mato e senta ao meu lado, vamos prozear Escute com atenção o que esse velho tem pra falar Há muito tempo que eu venho cansado de pelear Contra o peso da idade que está me castigando Vivi na lida gaúcha, a vida mais linda de se viver Hoje estou velho e cansado e meu legado é pra você De pai pra filha o meu pedido, deixe minha alma viver Em cada canto dessa terra que eu deixo para você Conserve os costumes que trago o cavalo arado A lida congada, as tradições do pago, não deixe morrer De pai pra filha o meu pedido, deixe minha alma viver Em cada canto dessa terra que eu deixo para você Conserve os costumes que trago o cavalo arado A lida congada, as tradições do pago, não deixe morrer O meu braço calejado já está cansado, quer descansar Meus olhos já não me ajudam, as pernas tremulam para montar A minha voz ficou rouca, mal é mal, consigo falar Nem o meu cavalo delida, eu consigo ensilhar Hoje estou aqui sentado, olhando o campo na solidão De pai pra filha o meu pedido, deixe minha alma viver Em cada canto dessa terra que eu deixo para você Conserve os costumes que trago o cavalo arado A lida congada, as tradições do pago, não deixe morrer De pai pra filha o meu pedido, deixe minha alma viver Em cada canto dessa terra que eu deixo para você Conserve os costumes que trago o cavalo arado A lida congada, as tradições do pago, não deixe morrer Não deixe morrer Não deixe morrer Não deixe morrer